Vou até ajeitar a postura aqui que não dá pra jogar assim relaxadão, não. O cara tá agressivo, né? Ah, te dedico essa... ... ... ... ... ... Eles vão colocar embaixo, não é? Você acha que eles vão colocar na cozinha? Acho que eles vão colocar embaixo. Mas dá pra mudar o respawn de ataque. Apertar 7 depois. Ah, é sério? Foda-se. O que que acontece se eu sair no meio da partida? Faz alguma coisa? Não, o cara só vai ganhar, só. Você vai perder o troféu. Ah, não. O Drizzy tá falando do Clash, do Rainbow. Ah, cheio de rouseixas, meu Deus. Se o Drizzy sair do Rainbow, eu demito ele. O dinossauro tá bravo. Precisamos encontrar o refém. Especialmente em alguém. Caralho, vai te. Tão sensuado. Tem ninguém na garagem, partiu Eu vou garagem sempre Refém a vida Povão, vai dar merda Vai dar merda, ih caralho, jura? Caralho, tomei uma lutada também É cara, level 20 ta aqui na ranked mano? É, 27 Vai abrindo, vai abrindo Vou dronar de novo, pera aí Brinquem Vai vim Pode barricar aqui as duas Aonde, aonde, aonde A esquerda tem, ele vai passar ali na frente Falta o VAR, pera Eu to vendo Vou chamar ele, pera aí Esse cara Ah ta aqui ó, vou explotar, vou explotar Vou explotar aqui ó Tá naquele vermelho Pra esquerda Nossa, terror Parado Tá bem no meio, diabo Agora ferrou Ta quente olhando, ele apareceu lá Olha a porta Vou quebrar a porta aqui na rajada, pode? Mentira, esse foi um HS Desce Vem da cobertura, recarregando Vou lá de novo Vou ver esquerda e direita Direita que ninguém, esquerda ta barricada aqui Então pode entrar reto Peguei Ó, vamo entrar reto aqui ó Vamo entrar por fora O da direita ali eu peguei Ah, tomei Preciso do tetra aqui, eu preciso do tetra aqui Eu não tava com a maleta não né, eu nem observei Ai eu morri Peguei mirar na calma Rebonda o munição Quebra essa barricada aqui Rapidinho Quero barricada Tem passo, tem passo Descobar, Adriano Fiz as costas, Adriano Não Aliados neutralizados Adriano, como é que o cara não morreu ali? Eu não errei, eu não errei de mim não Errei Como é que ele me viu ali velho? Ele não te viu mano Não mas ele mirou em mim primeiro Viu que ele, que o cara mirou em mim? Hum Beleza Luiz, vai de hook querido Olha, pode ir Eu morri, pode ir Luiz Luiz, vai de hook querido Boa Nossa, eu tirei a facecrã Pera ai Oh mulher Ela suga a cabeça do pé Me deixa na ponta do pé Me deixa na cabeça do pé Me deixa na cabeça do pé Você precisa manter o refém seguro Hora de reforçar a profissão Hora de reforçar a profissão Pachando Seus lábios a dor Pudei morrer dronando REBOLDO NOVO CARREGADOR Ele rushou onde? Na varandinha lá? Quando eles mataram seis? Nossa, o tris é muito escuro Ele vai entrar mirando aqui na varanda RESTAM 10 segundos RESTAM 10 segundos RESTAM 10 segundos Nossa, conseguiu ver nada lá RESTAM 10 segundos RESTAM 10 segundos RESTAM 10 segundos RESTAM 10 segundos Lá vem o sol Vem parar brilhar Vem sorrir pra mim ó RESTAM 12 segundos Ptrão Ah, eu acho ninguém pra matar Eu acho ninguém pra matar Tem cara no telhado, no topo do nosso prédio, no topo do banco. Tô na garagem. Consegui, parabéns. Tem dois garagem aqui. Fui lava a louça. Fui lava a louça. Muito machismo. Os caras são muito lixos. Ah, errei. Tem um na garagem. Termite na garagem, termite na garagem. Bosta. Não sei bem onde o cara tava. Olha o NARF, você dentro. Nossa, ele tá ali. Cruza, cruza o tiro com ele lá no final. Ele tá aonde o cara? Na garagem, na garagem. O outro eu não sei não, o Thermite tá aqui. Ele tá atrás do carro lá. Mas safado, morre. Apareceu. Nossa, o cara não morre, véi. Olha o Iono lá, atrasado. Triste, solitário, sozinho. Agora o outro cara tava lá no topo do telhado. Reviveu, ptô. Reviveu, ptô. Boa. O cara sai surfando. Reviveu. Eu gosto das prioridades do Drizzy. Make it rain. Bitch. Boa atina. Foda-se. Eu acho que eu briguei com o dia a dia todo, mano. Tem um snark no time aí, véi. Foda-se. Paguei. Me levem pro Platina. Filha da puta. Tive que botar pro meu tecladinho na Microsoft. Opa, Tiff. Sério, mas... Não dava não, mano. A gente jogando ranked, do nada a personagem começava a deitar, olhar pro lado, jogar sem quadro. Mas você não devia nem ter tentado jogar ranked, né, querido? Burrice. Não, mas é que tava normal. Começou do nada. Tipo, a gente jogou uma partida normal e na outra começou a dar pane geral no teclado. Eu quase matei o Igor na granada. A gente estourou a porta da garagem e joguei a granada sem querer no pé dele, mano. Vamos matar o rebom. Precisamos resgatar o refém. Onde que é o bagulho? Não é recepção. Ganharam lá embaixo? Ganharam, ganharam. Vai ser aquilo então. Vai ser aquilo então. Vai arrasar, cafeteria não é. Não? É refém, então deve ser lá em cima. É cafeteria, cafeteria. Cafeteria? 10 segundos pra inserção. Olha que é diferente. Olha que é diferente. 10 segundos pra inserção. Na cafeteria não, gente. Você quer uma cozinha, gente. Refém à vista. É. Ah, beleza. Nossa. Tem 3 ainda. Nossa, que isso. Todo mundo chorando. Sacanagem, mano. Ai meu c... Mais um, mais um. Dá pra pegar ele dentro de cima, mano. Vai, vai, vai. O cara esquece que ele aparece atrás da parede. Ele tentou me enganar. O cara tava de frost ali, mano. É, né. Ele tentou me enganar, mano. Eu não entendi essa. Nossa. Que que foi isso, brother? Que que é o cão rio? Olha aí. Olha aí. Quase, hein. Quase que ele aparece. Quase que ele aparece. Quase que ele aparece. Uma rotagem esquisita da porra. Em homenagem à dinossauro. Agora, gente. Nós estamos quites. Dinossauro é nóis. Espero que a luz esteja bem limpinha aí, querido. Bicho do caralho. Vem pra lá. Eu vou ali. Vem pra lá. Vamos lá. Veja. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem pra lá, vamos lá. Eu gosto mais do escritório do CEO, mano. Esse CEO é mais divertido de Frosch. Que me deixe na pontinha da minha piroca Fortifique a sala, você precisa manter o refeito Boa, Luiz Vamos fazer também uma maratagem pra ele ensinar como que faz? Oh, que tal não? Oh, 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 oh Oh, Snarf Bora, bora naquela maratagem lá, mano Em cima Puxar ali? É, é que não sei se o cara tá vendo a live, né Não, tem que ser o Diego Pitou que tá Então dá pra fazer a mesma coisa que eles fizeram Com três de speed você consegue fazer o Jintour, o Diego Faz vai Jintour Ok Quanto da Frost tem? Dois? É É muita diferença Do dois pro três não tem tanta Mas do dois pro um tem bastante Bom trabalho, ainda não temos a localização do refém Tem, então, então, né Nossa, eu quero um buraco Nossa, que reflexo Nossa, deu ruim pra mim Se eu não, eu vou te salvar aqui Eu tô aqui fora, aqui Caralho, olha onde o Yonah tá, mano Nossa Meu Deus Meu Deus O cara tá marcando a escada Tá no tono, eu subi na escada Ou não Ah, mano, jura? Ah, meu Deus do céu, velho Batatei muito Nossa, eu batatei Olha a minha mira de Frost Eu batatei demais, mano Eu só matei esse mundo por causa da Frost Olha isso Nossa, what the fuck? É muito hipfire, velho Muda toda a sensibilidade Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Eles ganharam embaixo e perderam aonde? Perderam a cozinha Então eles vão repetir a cozinha O Beco de novo não Nossa, me sentem andando em bicicleta Precisamos encontrar o refém Boa casa, moleque Se você não mora, gente boa Não tem escuta, não Tem no mesmo lugar, mano Confirmado O refém foi localizado Na cozinha de novo? É, no mesmo lugar Acho que eles vão tentar marotar de novo Eu não duvido, não Caralho, apareceu um japonês aí Alguém sabe uma palavra de japonês aí, mano? Coreana? Arigato Konichiwa Konichiwa Ohaio gozaimasu Vou matar ele, vou matar ele Caralho, ele tá marotando lá atrás Tira a cara, tira a cara, tira a cara Nossa, safadinho Era lá no sofá, velho Opa, passou correndo ali Filha da puta, eu fudio Ali? É, atirou em mim dali Mas correu já Ah, eu vou entrar aqui Foda-se É, aqui no último andar Acabou de estourar uma porta aqui Pronta pra demoler Luiz, vai estourar atrás de você aqui, querido Cuidado Acabou na... Ah, filha da puta, o cara viu meu pé Como eu sou burro, mano Nossa Spot mais manchado, mais manchado do mundo Eu fudu também Driss, tem um cara deitado ali no pé, velho Onde? Não, é... Iona, Iona É um cara deitado ali no pé Vamos bangar e vá, velho Ó, tô muito cego Não, errei Meu dock tá ali no fundo Luiz, ele tá na direita no fundo Mas é nessa porta mesmo Nárcio, vem cá, vem cá, vem por cima mesmo Cá, tão trancado aqui dentro, mano Isso burro, velho Caralho Qualquer coisa vai perto dos caras que eles te derrubam, a gente levanta um caralho Vai perto de alguém, né Nárcio, se tiver comigo aqui, a gente com ele, velho Eu tô aqui na... Na lanhal Eu tô sempre de char aqui Aí, ó, reta aí mesmo, reta aí mesmo Quebra aqui, ó Mas nada, derruba o cara aí, velho Olha o vidro dele Oi? Derruba o cara aí Pera aí Não bota mais a cara aí, não Ah não, dá Ih, Luiz, não dá não Tá meado Não, não, aí, aí Não, para aí mesmo O inimigo retouching Boa, esquerda Tá perto do refém Boa, time Caralho Que aí, gente Não fizer nada O Dreeze carrega lá Eu vou capturar o refém com a pokebola Tá quebrou Ele colocou um tiro falso pra bater na cara da cabeça do Eminem e não matar. Nossa, eu não saio do bronze mano, eu não saio desse bronze. Aí, ouro quatro, faltam pra platina, tomo quase platina moleque. Puta que pariu, vem pratinha. Agora eu sou abraçando a platina novamente.